Fala rapaziadinho, o videozinho aqui vai ser o que? Fala rapaziadinho, o videozinho aqui vai ser o que? Não sei nem como começar esse video Então, o videozinho vai ser... explicando aonde surgiu o nome do canal Bocão hein filha Não, era bocão gamer Rapaziadinho, então Se vocês gostarem do conteúdo deixa o likezão insano Compartida pra geral, tamo junto Então tá jogando aqui o Among Us Rapaziadinho Não rapaziada, vicia nesse joguinho aqui Na moral Top mano, top, top Top rapaziada Eh, vou começar aqui a contar aqui como Sou o nome do canal Rapaziadinho Mano, vocês vão rir viado Depende desse humor que vocês são igual meu Tá ligado Rapaziada Ó Teve um tempo Tipo assim Quando eu comecei Estudando no colégio, tipo assim Longe de onde eu morava, entendeu? Bem, não, meio longe, tá ligado? É Aí mano Que é onde eu morava na zona rural, né mano Que é onde eu morava na zona rural, tá ligado? Aí mano Fui estudar Aí teve uma festinha na escola Tinha uma festa na escola Aí Tinha uns caras que pegam amizade com os moleques lá Tá ligado? Que não é que é É gangs, tá ligado? Aí Pá mano Tava com meu celular lá De boa Aí veio os caras né mano Pegou meu celular aí Mexeu Aí fui lá pro corredor mano Tá escuro aquele dia Aí tava os dois lá mano Só fui atrás Porque eu fui ver Que que os caras tá mexendo meu celular, né? Aí Minha mãe Mano Aquela época que eu tinha uns 9, 10 anos Ou 11 mano Eu acho Aí Pá Tava lá Mano Ela veio numa Uma raiva, viado Grudou na minha orelha, viado Mas Rapaz Aí mano Eu chorei, viado Nessa hora eu chorei, tá ligado? Aí Aí Eu acho Aí os caras falo Aí Tá ligado? Eu era meio retardado nessa época, viado Aí o rabo e o bocão chorando, viado Porque Comecei a chorar, viado Do nada Nem doeu o puxão de orelha Mas Eu chorei, viado Tá ligado? Aí Pá, né? Aí Os caras começaram a chamar de bocão Ipá Caramba, chamar de bocão Aí Pergunta se os caras Por que chamaram de bocão, viado Aí os caras falo Ah mano, lembra que tem pra na escola e pá Aí eu falei Ah não, viado Vocês é mó zue Pá, pô Aí Foi nisso, mano Suíudo no canal, falei Mano Não Vou pegar esse Não, viado Não vou pegar esse nome do canal Ou vou pegar esse nome do meu canal, viado Aí Pá, coloquei, duro Na moral Aí É É Pá Mano Na moral Eu Era retardado antigamente Então Pá, né? Vocês gostarem, né? Então Mano, acho que você nem gostou do conteúdo Mas vai mesmo desse jeito Então Família Segue no Instagram Lá Bocãozinho FF E Pá, né? Quem quer jogar um Among Us Ou jogar um Fifa comigo e família, ó Tamo junto é nóis só Ligando direct no Instagram Tamo junto é nóis, né? E também, rapaziada É Vou começar a voltar com as lives aí Isso aí que vai ser Live Tipo de Among De Qualquer jogo Qualquer jogo que vinha na minha cabeça Que eu for fazer, tá ligado? E Pá, né? Fico agrempeio um pouquinho Tamo junto é nóis Falou! Ela me chamou pra dançar tango Tango, tango, tango E ser seu namorado Eu disse, baby, eu não danço tango E não tô a fim de ficar agarrado Mas ela me chamou pra dançar tango Mas ela me chamou pra dançar tango Pra ser seu namorado Eu disse, baby, eu não danço tango